Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em São Paulo. Pela manhã ele visitou o Salão do Automóvel e agora à noite participa da cerimônia em comemoração aos 50 anos da Associação Brasileira de Supermercados e ao Dia Nacional do Supermercado. A repórter Luana Karen está no local e conversa ao vivo com a gente. Oi Luana, tudo pronto para começar aí a cerimônia? Olá Roberto, está sim tudo pronto. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O digital deve começar a qualquer momento. E nessa noite o presidente Michel Temer vai receber da Associação Brasileira de Supermercados o título de comendador. A condecoração é um agradecimento ao presidente pela assinatura do decreto que reconheceu a atividade supermercadista como essencial da economia em agosto de 2017. O setor buscava este reconhecimento desde 1997. O jantar aqui na sede da Fê Comércio em São Paulo, como você falou Roberto, vai comemorar os 50 anos da Associação Brasileira de Supermercados. A Abras, como é conhecida, foi criada para defender os interesses do setor e atua em rede com as 27 associações estaduais de supermercados. De acordo com a Abras, as vendas do setor cresceram 1,92% de janeiro a setembro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. E os empresários esperam um crescimento nominal de 10,27% nas vendas do final do ano. Roberto, voltamos com você. Tá ótimo, Luana. Então, daqui a pouco a gente volta ao vivo aí de São Paulo para transmitir essa cerimônia. Obrigado, bom trabalho para você. E seguem em curso aqui em Brasília os encontros entre o atual governo e o governo eleito para realizar a transição. A repórter Daniele Popov acompanhou. As reuniões para a transição do governo continuam aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. O secretário do Tesouro Nacional esteve por aqui hoje. Ele trouxe um relato das despesas, sobre a dinâmica das despesas do governo e elogiou o fato do governo eleito ter uma intenção de aprovar a reforma da Previdência e assim garantir o ajuste das contas públicas. Para continuar o ajuste fiscal é importantíssimo mudar a dinâmica de crescimento da despesa obrigatória. E das despesas obrigatórias, as duas mais importantes é despesa com pessoal e Previdência. Se aprovar alguma coisa infralegal esse ano, ótimo, vai ser uma boa sinalização. Mas se não aprovar é o fim do mundo, não é. O que o mercado espera é a aprovação da reforma da Previdência no próximo ano. Eu acho que o governo novo está muito embuído, está muito comprometido em fazer uma boa reforma da Previdência. Outra pauta do gabinete de transição foi a agricultura. A deputada federal Tereza Cristina também esteve aqui em sua primeira reunião com a equipe de transição e também com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Após esse encontro, ela citou as prioridades da pasta que ela vai comandar no próximo ano. Principalmente a parte de comércio exterior, os convênios, os acordos bilaterais que nós temos que ter. Ver aí o posicionamento desse problema do mercado de carnes, que é um mercado importantíssimo para o nosso país e que temos alguns problemas aí acontecendo, outros melhorando. Tivemos aí a abertura da Rússia para a carne de suínos brasileira. Teremos várias reuniões na semana que vem e terei também uma conversa com o presidente Bolsonaro na terça-feira sobre as linhas, enfim, e como eu disse hoje de manhã, sobre a cara que o governo Jair Bolsonaro quer dar para a agricultura. Outro ministro já confirmado no governo de Bolsonaro no gabinete de segurança institucional GSI é o general Augusto Heleno, que também reforçou a intenção de dar continuidade ao trabalho já realizado na pasta. O gabinete de segurança institucional, ele também tem uma, ao longo do tempo, ele tem uma organização bastante já, vamos dizer, nem vou dizer de aperfeiçoada. Ele foi se consolidando ao longo do tempo e hoje já tem uma estabilidade funcional muito grande. Também é um gabinete, é uma, se está se chamando de pasta, né? É pouco politizado, não tem partidarismo ali dentro. Então isso facilita bastante. É um órgão importante dentro da presidência da república. Não tem muito o que inventar, não. Não tem que reinventar a roda no GSI. Continue acompanhando as ações da transição de governo aqui na NBR, a TV do Governo Federal. De Brasília, Daniele Popov. E dando continuidade ao processo de transição de governo, o futuro ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro, se reuniu com o ministro Torquato Jardim. A repórter Gabriela Noronha tem mais detalhes. Em reunião aqui na sede do Ministério da Justiça em Brasília, o ministro Torquato Jardim e o juiz Sérgio Moro conversaram sobre o processo de transição na área. Após o encontro, eles falaram com a imprensa. Torquato Jardim desejou sucesso a Moro no comando da pasta. Conversamos por algum tempo e expus, mediante documentos, a estrutura do ministério, os projetos principais, as questões pendentes mais urgentes, as disponibilidades orçamentárias. Muito bem-vindo, doutor Moro. Desejo-lhe todo sucesso possível, porque seu sucesso é o sucesso do Brasil. O senhor tem aqui no ministério uma carreira, ao menos, tão brilhante quanto foram seus 22 anos de magistratura. O futuro ministro, Sérgio Moro, voltou a destacar a importância do processo de transição para o bom desempenho do novo governo e disse que a frente da pasta vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido na atual gestão. A intenção é dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo realizado, aos projetos, aos bons projetos que estão sendo executados, para evitar perda de continuidade. Não sou daqueles que assumem reclamando que existe uma herança maldita. Existem carências na área da justiça, na segurança pública, que são notáveis, mas que precedem muito a gestão de vossa excelência no ministério. Na última quarta-feira, o juiz Sérgio Moro se reuniu com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, quando foram apresentadas informações sobre o Ministério da Justiça e a Política Nacional de Segurança Pública. Além de Moro e Jungmann, também participaram da reunião representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Nós ficamos por aqui. A nossa programação ao vivo pode ser assistida pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e mande suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco, a TV NBR transmite direto de São Paulo a participação do presidente Michel Temer no jantar comemorativo dos 50 anos da Associação Brasileira de Supermercados. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.